Olá, Ghouls! Nesse episódio o Eri vai contar pro Comandante Pixel que ele pode virar um Titã. O que será que vai acontecer? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o like e, claro, ativar as notificações. Só lembrando que essa série é baseada no anime. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual o anime. Ah, gente, eu já tô me sentindo bem melhor. É, né? Menos mal. Só que... É igual daquela vez. É, eu tô bem, bem, bem melhor agora. Eu consigo até pular e correr e tutututututu. Parece que nada aconteceu comigo. Agora é que eu lembrei. Isso explica. O quê? Isso explica na hora que ele entrou a perna aquele dia. Ah, ele não tinha que estar lá bem. Provavelmente foi por isso, então. É, eu não lembro de ter quebrado a perna, mas tudo bem. Mas agora eu acredito de ter quebrado, porque depois que aconteceu comigo agora aqui, eu não duvido mais nada. E eu também não tô entendendo direito o que aconteceu. Mas eu também agora tô ficando com um pouco de medo. Por quê? Quem diria? Eu também estou com medo. Ah, porque vai que você falou a minha verdade. Vai que eles querem me matar daí. Não, não. Eu acho que a gente vai conseguir convencer eles. Com toda certeza. Se eles querem me matar, eu mato eles. É, não tem como você ir contra a muralha inteira, né? Ah, eu não duvido nada. Eu posso tentar. Ah, mas ainda o Levi aparece e toma uma sapiaba dele. Ai, gente. Vamos, vamos. Não, vamos por aqui. Por que vocês estão voltando o caminho, seus bestas? Mas o capitão devia nem estar por aqui? Não sei, né? Vai que ele aparece do nada. E não duvido nada, a tropa tá chegando, tá? Porque depois de ter acontecido isso. Tá. Mas pode estar tudo voltando. A gente finalmente, nossa, a gente finalmente vai conhecer o capitão da tropa de exploração. Na verdade, a gente viu ele quando a gente era criança. Eu não lembro. A gente não falou com ele, né, amigo? Eu não lembro. Eu lembro. Eu não lembro de nada, de nada. Eu lembro. Eu não. A gente tava buscando lenha. Era. Sai pra lá. Sai pra fazer o coife também. Você até quase bateu num cara que falou mal da tropa de exploração. Tem certeza que não lembra? Não lembro. Eu acho que essas coisas que estão acontecendo comigo, eu tô esquecendo algumas coisas. Ah, mas eu bato mesmo em quem falar mal da tropa de exploração? Nós sabe, fora da muralha, protege todo mundo pros caras falarem mal? Então. Aí eu brigo mesmo. Mas quem fala mais mal mesmo são aqueles habitantes preguiçosos. É normal. É porque pra eles a gente só vive do dinheiro deles. É, obviamente. Nós saio pra fora da muralha, protege os caras e nós vivemos só do dinheiro. Mas o engraçado é que eles é, né, na hora que chega todo mundo arrebentado. É. Cadê? Tá todo mundo aqui? Cadê a Mikasa? Tô aqui. Tô aqui. Onde? Tô descendo. Ah, tá. Entra logo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não, tô aqui. Não, nós temos que pensar o que que nós vai fazer. Tô nervoso. Já falou pra pensar o que que nós vai fazer? Eu não faço a mínima ideia. Nós vai chegar lá e falar... O Eren, ele vira titã. Não. A gente vai falar... Provavelmente alguém viu acontecer. Não, eu vi sim. Eu vi o Comandante Picton. Eu vi ele. Então, de fato, ele me viu também, né? Mas a questão é... Quem mais viu tu virar um titã? Ai, eu não sei. Ó, a gente vai falar o seguinte, ó. Ó, a gente vai falar que o Eren despertou o poder do titã. Porque até agora a gente não sabe como ele tem. Ele não tem desde criança. Mas como é que eles vão achar que o Eren tá infiltrado? Que o Eren é um deles e que quer matar a humanidade? Não, quando a gente falar pra eles que o Eren lutou contra os titãs. Eles viram você lutar contra os titãs. É, isso também é verdade. Eles podem achar que é um truque do Eren? Não, eu duvido. A Ana vai ter que dar um jeito. Não sei o que que a Ana vai fazer. Mas, sinceramente, eles vão aceitar. Eles vão ter que aceitar. Tá, tem um plano. Coloca o plano. Diga agora, porque a Ana vai chegar lá. O que que vai acontecer? Quando a gente chega lá, provavelmente vai ter muita gente com volta do Comandante Pix. Então vai ser difícil falar com ele. Mas se a gente conseguir falar com ele e eles tentarem atacar. Se eles atacarem, eu revido lutando. Se eles não atacarem, só... Calma. Só essa... O Armin conversa com eles. Porque o Armin é melhor em se expressar em palavras. Ele é melhor do que eu e tu pra falar assim. Já sei o que a gente faz, então. O que que a gente faz? A gente oferece o Eren como prisioneiro. A gente explica e oferece o Eren como prisioneiro. Tá louco? A gente quer oferecer ele como prisioneiro. Ah, ele é nosso companheiro. Mas se parar pra pensar... Mas a gente não fez nada. Se parar pra pensar, eu acho que esse é o jeito mais correto mesmo. Porque se eu ficar preso, eles vão saber que eu tô lá preso e não vou fazer nada. Aí no dia que for pra acontecer aquele plano de eu tampar a muralha com uma rocha, eles me soltam, eu tampo o buraco e eles vão ver que eu tô do lado deles e eles não vão me deixar preso. Eu acho que esse é o jeito mais confortável que eles vão achar. Pera que é verdade. Não, eu tô do lado do Armin. Não, não. A vida é minha. Eu quero isso. Pronto. Eren. O quê? Se você for preso, você sabe que eles vão te torturar. Não vão, não vão. Não vão. A partir do momento que o Eren compreenda, fale tudo que eles quiserem. Exatamente. E a gente não tem nada a esconder. Por isso mesmo, eles vão torturar o Eren pra tentar pegar a informação do Titãs. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se não tem nada, você tem que fazer, Mikasa. A vida é minha e eu vou fazer isso e pronto. Esse é o jeito. O jeito de novo. Mikasa, o... Não, esse é o jeito. Qual o nome daquele... Aquele policial da aldeia que sempre via a gente tretando, mas ficava só bebendo e... O comandante Pixel. O Hannes. O quê? Não, não, o Hannes. Esse daí é o Hannes. É, exatamente. O Hannes, ele sabe de onde a gente veio. Eles têm ele como provas. Se vocês precisarem de testemunhas... Mas ele deve estar bebendo essas horas. Não, ele estava protegendo. Ele estava protegendo. É o trabalho dele. Ele fica em cima dos muros. Ele fica lá nos canões. Mas não vai perto dos muros. A não ser que ele esteja lá. Ah, mas na hora que ele... Ver que eu vou estar preso, eu acho que ele vai querer ir lá e ver o que está acontecendo. Porque querendo ou não, ele ficou do lado da nossa infância inteira. E se for o caso também, a gente se oferece como prisioneiro. A gente fala que a gente estava sempre junto de vocês e a gente se oferece como prisioneiro. Não, mas vocês não parem como prisioneiro, seus bistas. Vocês têm que continuar aqui e conversando com eles ainda, entendeu? É, não pode parar no meio do caminho pra nada. Vocês não são titãs. Eu aqui sou titã. Não vocês. Agora vamos. Ah. Vamos continuar aqui. Na verdade, ninguém mais sabe se a gente aqui é titã também. É verdade? Não, vocês não são titãs. Se fosse titã... Primeiro, se a arma fosse titã, você não teria quase morrido. Porque o que eu percebi... O que eu estava analisando aqui, pensando... Foi quando eu estava lá dentro da barriga daquele titã... E eu falei que não queria morrer e mordi o meu dedo. Não sei por quê. Mas o Armin, ele não chegou sem o dedo. E é verdade. Você também não se transformou em titã na boca dele. Mas eu me transformei quando eu estava muito bolado. E você deve ter ficado bolado quando... Um tio está me comendo. E não aconteceu nada. Então vocês estão viajando na maionese. Eu estou pensando no Armin. E que ele ficou triste, não bolado. Não, bolado. Bolado ficou com a Mikasa. Ela quase se sentiu. Não, vocês não... Eu sei que são ela. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão colocando coisas na cabeça de vocês. Vocês vão entrar pra tropa e eu vou ser preso. E pronto. Chega de papo. Que saco. Vocês não pensam, não? Aí vocês dois vão preso também? Aí ferrou. Aí quem vai me defender quando os outros caras realmente querem me matar? Se você não estava preso. Sinceramente, eu acho que eles vão fazer mais perguntas pra você do que pra mim. Então, porque quem eles viram se transformando em titã? Eu e eu e vocês? Caraca. Então? Então? Não perguntar. Meu Deus. Quem pensa aqui? Você vai fazer o que? A gente te protege. Não sei o que está acontecendo. A unidade. Vamos logo. A unidade já está perdendo há anos. Gente, quem vai morrer vai ser eu. Então, vocês fiquem. Eu não vou te deixar morrer Tá bom, tá bom, Mikasa, tá bom Não faça nada Meu Deus Eu vou lutar Não tô aqui, lutar o quê? Não tem nem onde cair morta, Mikasa Mas, tá vendo que a gente perdeu tudo? Nossa mãe morreu, acabou tudo Até a nossa muralha, acho que foi Eu não perdi tudo, eu tenho você Ah, se ficava com essas loucuras, você vai perder eu também Meu Deus, pensa um pouco E se você morrer? E eu ficar vivo? E aí? Quem vai me proteger depois? Eu, hein? Se você morrer, eu não vou ter ninguém pra proteger Por isso que eu tenho que te proteger Sei lá, Mikasa, tá ficando louco da cabeça A pressão tá toda em cima de mim, vamos Vamos que nós já tá chegando lá E vamos conversar com eles Mikasa, sem bobeira Pelo amor de Deus Mas por que vocês me levaram pra cá? Então, comandante O que tem a dizer pra você É uma coisa bem séria E complicada E muito estranha de acreditar Mas vamos lá Você viu que tinha um titã Atacando os outros titãs? Sim, sim, eu vi Então Esse titã Sou eu Pera, 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 pera Calma aí Não, 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 não Impossível Como é que um humano ia ser um titã? Então Nós também não sabemos explicar isso Mas aquele titã gigantão Sou eu Não, não pode ser possível Vocês dois, vamos pra trás agora Toma cuidado com esse cara Sai de perto Sai de perto Comandante Sai daí Comandante Você mesmo falou que uma das minhas habilidades Era o corte perfeito Se você encostar nele Eu juro que eu vou te cortar Seus traidores Ele é um titã A gente tem que matar eles Ele mata Ele matou Família de um monte De seus colegas Seus companheiros Você acha que se Se o objetivo dele fosse matar Ele estaria se revelando pra você? Ele me salvou Salvou a muralha É, eu tava atacando os outros titãs Vai, Armin Fala pra ele Não, não Isso pode ser um plano de vocês Pra conseguir matar a humanidade inteira Sai de perto A humanidade já tá ferrada Desde muito tempo atrás Mais de cem anos Não, eu tô acreditando Então Um ano de teto É basicamente A única esperança que a gente tem Fora isso A gente tem um plano Pra recuperar essa muralha Exatamente Que plano? A gente não vai te falar agora Se você quiser pode levar o O Eren como prisioneiro Aí ele te convale Seu senhor tá duvidando Eu posso ser um prisioneiro de vocês Eu fico a custódia de vocês Hum Mas eu preciso que vocês Sejam do meu lado Pelo menos Porque você sabe Que vai ser bem complicado É muito arriscado E como é que Vai entrar na cabeça Das pessoas Que você é um titã? Mas eu tenho Eu tenho um plano muito Certo Que vai Vai dar muito certo E eu vou tampar Aquele buraco na muralha Tem jeito de convencer As pessoas De que ele não vai machucar ninguém Você não vai machucar Ele tá ao lado da humanidade Ele pode Ele pode ficar Sob a custódia do Do capitão Eren Da tropa de exploração Eles tem os melhores soldados Mas se ele não conseguir Eles matam ele Você viu muito bem Calma, calma gente Calma Calma, calma Assim Comandante Você me leva à prisão Converse com o capitão Eren Eu fico do lado dele E eu vou ter uma chance De viver Eu tampo aquele buraco E qualquer coisa que acontecer O capitão pode me matar Simples Mas Ele é a tropa Uma das tropas mais confiantes Sim Qualquer coisa que eu fazer De suspeito Ele pode me matar Tanto ele Ou até mesmo O cabo Levi Se ele estiver Por aqui Que eu acho que não Mas enfim Eu fico sobre o que História deles Mas Eu vou preso Ok E lá Eu falo mais Sobre o meu plano E me caça Armin Fique aí Não fazem bobeira Tá Que nós já está bem encrencados